Quisera ter a coragem de dizer Que é bem grande o meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando ao teu lado estou Eu procuro ir disfarçando É sorrindo ou cantando Mas por dentro eu estou Chorando Nem mesmo o céu Que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinho eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Nem mesmo o céu Que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber saber Só por não saber falar E sozinho eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Que vontade de dizer Eu só sei que estou sofrendo Eu só sei que estou sofrendo Eu só sei que estou sofrendo Eu só sei que estou sofrendo